Oi gente, tudo bem? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre organização de tempo? Eu estou a chata da organização, realmente, tô enchendo o saco de vocês, tô falando direto lá no grupo, tô falando direto lá na minha página no Facebook e vou falar em todos os lugares que eu consegui sobre organização. Gente, isso tem me ajudado muito, mas é muito mesmo. Pra quem não sabe, eu sou muito bagunceira, eu sou muito desorganizada e eu tenho tentado seriamente me organizar. Isso tem me ajudado muito, principalmente no meu trabalho, principalmente aqui no ateliê. Por quê? Eu não consigo, gente, eu não conseguia de jeito nem ser produtiva, não conseguia entregar meus pedidos em dia, não conseguia conciliar tudo que eu tenho que fazer no dia e era muito frustrante porque a gente imagina tudo que a gente precisa fazer, às vezes a gente até tem isso na cabeça, mas a gente não consegue pôr em prática. Tem que ter disciplina, realmente, tem que ser focada e você tem que querer mudar, porque não é uma coisa simples que você vai fazer. Você vai mexer com muita coisa e às vezes a gente não tem noção do quanto a gente pode fazer. O dia tem 24 horas pra todo mundo e por que aquela pessoa consegue ou não? Eu comecei a me perguntar isso e a culpa não era mais de mais ninguém a não ser minha. Eu não conseguia me organizar. Então, eu vou responder algumas perguntinhas aqui que vocês fizeram, até imprimir aqui, ó. Deixei lá no grupo Costura Criativa, se você ainda não faz parte, se você é nova aqui no canal, vai lá e vai fazer parte do nosso grupo, é bem legal. E deixei também lá na minha página do Facebook pra que vocês me mandassem perguntas, pra que eu pudesse tentar responder, porque depois que eu gravei aquele vídeo de rotina, muitas de vocês me pediram, né, pra responder algumas coisas. Então, eu vou tentar responder as perguntas de vocês aqui e vou tentar dar uma aceleradinha pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vamos lá. A Mari, ela fez uma pergunta assim. A Mari Oliveira. Mari, um beijo pra você. A Mari tá sempre lá no nosso grupo, né, Mari? Ana, não consigo produzir quase nada durante o dia. Tem algum jeito? Como posso me organizar? Para não perder tanto tempo. Bom, Mari, a dica que eu tenho pra dar pra você, anote tudo o que você tem pra fazer no dia anterior. Gente, essa é uma dica que serve pra tudo. Eu tô... Olha só, pra vocês não falarem que é mentira minha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho duas agendas, ó. Essa daqui é até do ano passado, porque eu comprava a agenda e não usava, mas agora eu tô usando. Ó, essa aqui é do ano passado. Então, essa daqui é a minha agenda da faxina. Eu coloco todas as atividades da casa doméstica que eu tenho pra fazer, é aqui que eu anoto. E essa daqui, é... Essa daqui é desse ano. E essa aqui é que eu tenho mostrado pra vocês lá, ó, no grupo, tá vendo? Ó, que eu vou anotando tudo o que eu tenho pra fazer no dia. Ó, tá? Eu anoto tudo, ó. Tem até uma folha em branco aqui, ó, que foi sábado e domingo que eu não trabalhei. Aí o sábado e domingo eu também não anoto o que eu tenho pra fazer. Porque automaticamente, gente, quando a gente começa a ter essa organização, você vai notar que na sua cabeça já vai ficar automático. Quando eu acordo, eu acordo por volta de seis e meia, sete horas da manhã. Então, eu faço toda aquela rotina da manhã. Eu levanto, eu escovo os meus dentes, eu tomo café. Aí eu vou fazer uma oração. Tenho toda aquela rotina que eu... Eu criei aquele ambiente pra mim todo dia de manhã. Aquilo me faz bem. Eu gosto de fazer um exercício físico, então tá tudo dentro da rotina da manhã. Tudo anotadinho ali. O que eu faço? Eu estipulei mais ou menos uma hora, uma hora e meia pra tudo isso. Tem dias que, lógico, gente, a gente não é robô, a gente não vai conseguir seguir tudo aquilo à risca. Só que vai ajudar bastante você ter mais ou menos... É automático, gente, é inacreditável como funciona. Você vai começando a fazer, aquilo vira uma coisa automática pra você. Você já começa a olhar no relógio, você já vai saber que aquele horário é mais ou menos pra você fazer aquilo. Então comece, treine, faça um teste, que depois você vai me contar pra ver. Vamos lá, né? Que eu falo de... Aqui, ó. A Joselda Batista. Não consigo aumentar minha produção. Quero saber como fazer isso sozinha. Jô, um beijo pra você. O que vai acontecer? Eu trabalho muito... Eu gosto muito de trabalhar em produção. O que eu faço? Quando eu tenho uma... Eu tenho uma encomenda de uma peça. E aí, eu sei que aquela peça, ela não vende uma só. Ela sempre tá vendendo duas ou três. O que eu faço? Como eu atendo por encomenda, geralmente meus produtos são personalizados. Eu não consigo deixar tudo... As etapas todas adiantadas por conta da personalização que eu preciso bordar um nó. Então, o que eu faço? Eu faço as etapas que eu consigo adiantar dessa produção. Se eu vou fazer aquilo num dia, eu tento fazer todas as peças no mesmo dia. Vamos supor, as bolsas. Eu vou cortar uma bolsa. Eu tenho pedido de uma bolsa. Mas eu sei que aquela bolsa, ela tem uma saída boa. E às vezes eu quero deixar uma de pronta entrega, porque às vezes uma cliente me pede e eu tenho uma de pronta entrega. Então, eu nunca faço uma peça sozinha. Quando eu paro pra quiltar, eu já quilto várias peças. Principalmente as necessárias. O que eu faço as necessárias, eu não personalizo o nome. Eu coloco um laço. Então, as necessárias é o que eu mais tenho feito em etapa, em produção. Então, é uma forma de você trabalhar em produção. Eu não sei que tipo de peça que você faz. Mas se no caso, dependendo você conseguir fazer mais de uma no dia, você vai ver. Você corta. Vamos supor que você cortou o tecido da bolsa. Você corta três bolsas. Porque é mais rápido. Você cortou três bolsas, você já corta as alças, você já corta o forro da bolsa, você já corta tudo. Deixa tudo separado. Na hora que você for pra máquina quiltar, você não vai quiltar um, você vai quiltar as três. Entendeu? Então, assim, quando você... Às vezes eu tenho só a peça quiltada aqui no ateliê. Aí, às vezes eu recebo a encomenda, eu já pego aquela peça quiltada, vou bordar o que eu tenho que bordar. Vou fazer o que eu tenho que fazer, mas ela já tá adiantada pra mim. Isso eu consigo fazer em produção. Quando eu tenho encomenda de dez bolsas, eu corto as dez e vou fazendo a etapa das dez. Primeiro eu faço as dez alças. No caso, as vinte, né? Eu faço as alças, depois eu faço os bolsos, depois eu faço o forro, depois eu monto o forro. Eu vou fazendo por etapa. Então, eu não sento na máquina e monto uma bolsa. Eu vou e vou fazendo por etapa. Então, eu faço. Eu começo, geralmente eu começo pelas alças. Faço todas as alças que eu tenho que fazer. Depois eu faço todos os forros, porque os forros eu já monto os bolsos e já deixo separado. Depois eu coloco o zíper, depois eu quilto e assim por diante, dependendo da peça que você for fazer. É assim que eu faço. Não sei se é a forma que vai te ajudar, tá? A Bianca Raposa. Gostaria de saber se faço a peça ou espero a encomenda. Bom, Bia, um beijo pra você. Basicamente, é o que eu falei pra Jo agora há pouco. Eu não espero ter a encomenda. Eu já sempre tenho alguma peça adiantada aqui no ateliê. Às vezes, as pessoas nem querem. Mas aí, quando vê a foto ou vê alguma coisa, se interessam. Então, é legal sim você ter alguma peça. Lógico, você não vai fazer várias peças e deixar estocado lá na sua casa. Não, tenta fazer assim. Faça duas peças de cada. Mostre. Porque, gente, o que a gente precisa fazer é mostrar. Não só procure meios. Existem tantos meios aí pra gente poder estar divulgando o trabalho da gente. Porque não adianta nada eu fazer uma peça e deixar ela lá parada. É que eu não tenho nenhuma peça aqui pra mostrar pra vocês. Mas, geralmente, eu tenho uma caixa aqui no ateliê. Que é aquelas caixas transparentes que a gente compra de organizadores mesmo. Ali, eu coloco as peças que eu tenho a mais. Que estão assombrando, na verdade. Ali, eu vou fazendo as peças de acordo com a quantidade que tem dentro daquela caixa. Eu estipulei deixar aquela caixa, vamos por, cheia. Então, eu sempre tenho produtos ali dentro. Por quê? Muitas vezes, eu vou numa escola, eu já levo aquelas bolsas que eu tenho ali. E, de repente, eu tenho uma venda. Sempre carregue tudo que você tem, gente. Porque sempre aparece uma oportunidade de você vender. Porque, às vezes, ninguém sabe. Às vezes, as pessoas não sabem que você faz aquele tipo de trabalho. E, quando descobrem, se encantam pelo seu trabalho. Mas, não, você não mostrou pra elas. Às vezes, por vergonha. Não sei. Às vezes, não teve oportunidade. Mas, mostre. Às vezes, você fala. Não, eu tenho. Use as peças que vocês fazem. É uma coisa que eu faço muito. Eu tenho várias necessárias. Às vezes, eu saio. Eu levo uma minha personalizada. Sempre tem alguém que gosta. Sempre pergunta. Entendeu? Então, façam. Usem alguma coisa. Mostrem. Você tem que mostrar. Então, nunca faça só uma peça. Faça duas. Faça com cores diferentes. Porque, às vezes, eu quero uma peça. Mas, eu não gosto do rosa. E você só tem ela no rosa. Então, eu já não vou comprar. Tenha ela rosa e amarela. Porque, se eu não gostar do rosa, eu vou gostar do amarelo. Então, é uma diferença. Entendeu? Então, é uma coisa que funciona pra mim. A Bárbara Craft, que é uma fofa, minha amiga, pergunta. Ana, quantas peças de cada modelo você acha ideal para a nossa divulgação? Foi o que eu acabei de responder. Bárbara, eu acho que nem precisa entrar muito no mérito, né? Eu acredito que a gente tem que ter pelo menos duas peças de cada... Dois itens de cada peça que a gente faça aí. Amira pergunta. Costura, na sua opinião, se sempre tenho pedidos e venho produzindo, tem saída... O que venho produzindo tem saída, é sinal que estou no caminho certo? Com certeza, Flora. Você está no caminho certo. Porque aquela coisa, a gente tem o retorno do nosso trabalho quando as pessoas começam a comprar, não é verdade? Porque é esse o nosso intuito. A gente não quer fazer apenas do nosso hobby. A gente quer fazer dele um negócio. Para ele se transformar em um negócio, ele precisa ter lucro e ele precisa ter rendimento, não é verdade? Então, se o que você está fazendo, o que é o que você gosta de fazer, está te trazendo um retorno, isso é maravilhoso. Com certeza, você está no caminho certo, sim. A Rosângela Oliveira dos Santos. Quero um clone. Não consigo ser mãe, dona de casa, esposa, artesã, organizada em 24 horas. Realmente. Rosângela, eu concordo com você. Eu também. Se você descobrir, e eu até comentei no nosso grupo, se você descobrir um jeito de ter um clone, me fale porque eu preciso de um. Gente, todo mundo precisa. Porque é tudo o que a gente tem para fazer. Imagina, a gente trabalha muito como artesã. A gente tem casa, a gente tem marido, a gente tem filho, a gente tem vida fora daqui, a gente tem amigos, a gente precisa conviver com as pessoas. Então, como conseguir tempo para tudo isso? Só você se organizando. Se você não se organizar, você não vai conseguir fazer nada. E, gente, quando a gente não se organiza, nada vai para frente. Olha o que eu estou te dizendo para vocês. Aconselho de amiga, de quem já está aí quatro anos, se matando. E apenas há uns seis meses que eu consegui um resultado legal, que foi quando eu comecei a me organizar. Por quê? Na verdade, eu comecei a pensar mais na organização quando eu comecei a fazer o canal. Por quê? Gente, é tão difícil, já é difícil você trabalhar, cuidar de casa, marido. E eu ainda inventei de ser, de fazer um canal no YouTube e postar vídeo para vocês, né? Aí a pessoa aqui ficou doida. Por quê? Como fazer tudo isso? O dia que eu vou gravar vídeo, gente, eu separo uma tarde para gravar vídeo. Porque dá trabalho. Eu sei que não é nada profissional aqui. Aqui é tudo amador. Mas dá trabalho. Eu preciso separar o que eu vou fazer. Às vezes eu vou gravar passo a passo. Vocês sabem quando vocês vão fazer uma peça. Vocês sabem que demora realmente. E se já demora para fazer uma peça, imagina você gravando fazer uma peça. Que você tem que olhar os detalhes. Você tem que ver se a câmera está focando, se não está. Entendeu? Então, realmente leva tempo. Então, eu tinha que me organizar. Se eu me propus a fazer isso e é uma coisa que eu gosto de fazer... Porque, gente, não tem coisa que me deixa mais feliz do que quando vocês me mandam uma mensagem dizendo que eu ajudei em alguma coisa. Porque, realmente, é difícil para mim. Eu já passei por muitas dificuldades. Eu sei que, às vezes, você não tem um caminho para seguir. Que você acha que não dá para trabalhar assim. E dá. Entendeu? Então, eu quero que você perceba e que eu seja uma forma de te ajudar. Entendeu? A chegar aonde você quer. Porque eu consegui. Você também vai conseguir. Então, o que me ajudou, com certeza eu vou passar para você. Só que era uma coisa que não dava, gente. Não dava mesmo. Então, eu fiquei muito atribulada. Fiquei com muita coisa. Deixei muita coisa pela metade. Isso vinha me incomodando demais. Porque eu não conseguia fazer isso. Estava me frustrando, assim, muito. Eu tinha que me organizar. Comecei a estudar. Li alguns livros sobre o assunto. E comecei a ver quanta coisa eu estava fazendo errada. Meu dia começava de qualquer jeito. Eu acordava. Eu ia fazendo o que dava. Eu levava meu filho na escola. Quando eu chegava, eu ainda dava aquela enrolada. Eu não tinha tempo para mim. Aí, eu já ia para o ateliê. Não tinha respondido as mensagens que eu tinha que responder. Porque, gente, a gente que vende, a gente sabe que a gente recebe muitas mensagens. Muitas perguntas. E eu não conseguia responder. Se eu não respondo, eu não vendo. Então, eu ficava aquela confusão danada. Até que eu consegui me organizar. Então, vamos lá, né? Porque senão o vídeo vai ficar longo. Vocês não vão ter paciência. Gente, eu vou dividir esse vídeo em duas etapas, tá? Porque vai ficar uma coisa muito longa. Porque a pessoa que não fala pouco, fala muito. E aí, vocês vão ficar cansadas de me ouvir. A Rejane Sá pergunta. Tenho uma boa variedade de tecido. Mas as minhas clientes sempre cismam com aquele que está no fim. E eu, normalmente, saio à procura do que elas querem. Mas não consigo encontrar. Conclusão. Tenho tecidos lindos, encalhados. O que eu faço? Flor, o que eu faço? Boa pergunta, né? Gente, olha. Eu também tenho esse problema. Às vezes, eu tenho tecido encalhado lá. Eu faço uma peça, só que o tecido não é... Como eu falei pra vocês, eu não compro muito tecido. Eu compro, no máximo, 5 metros. Mas eu compro 5 metros daquele tecido que eu tenho certeza que vai sair. Mas, às vezes, eu gostei de um tecido e compro só 2 metros. Que não dá pra gente fazer quase nada. E aí, fica as fotos. Porque a gente trabalha com fotos. E aí, a cliente busca lá no fundo do baú aquela foto que você tinha com aquele tecido. Quando você mostra pra ela que você não tem aquele tecido, ela, ah, mas eu queria um parecido. Aí, você faz o quê? Você sai correndo à procura do tecido, sendo que você tem um monte de tecido encalhado aqui? Não. O que eu faço? Eu tento convencer ela a um tecido na mesma cor. Porque isso acontece, gente. A gente consegue, né? Ter vários tecidos da mesma cor. Então, o que eu faço? Eu vou lá e busco um tecido parecido. Alguma coisa no mesmo sentido que ela goste. E mostro pra ela. Falo, não, olha. A combinação desse com esse vai ficar lindo. Olha, você pode fazer esse daqui. Eu não tenho mais, eu não vou encontrar mais. Porque não adianta, gente. Dependendo do tempo que você comprou esse tecido, você não vai encontrá-lo. É muito difícil. Já aconteceu comigo de perder venda por conta disso. Porque a cliente realmente queria que ele tecido e ela não tem. E era um tecido que estava encalhado. E quando você fez um trabalho, todo mundo gostou. Por isso que eu falo que a gente tem que ter essa variedade de produtos. Às vezes, ela não gosta disso, mas ela gosta daquilo. Então, você ter essa variedade pra mostrar pra ela é importante. Então, o que eu faço? Geralmente, eu faço isso. Eu tento mostrar pra ela outras opções. E, geralmente, elas aceitam, tá? Mas, se acontecer dela não aceitar, a gente não pode também se desesperar e sair aí à procura de um tesouro perdido. Porque você não vai encontrar mais, tá? Flor, isso acontece realmente. Não é porque você tem que olhar como você está apresentando esse produto pro seu cliente. Você tem que olhar a forma... Eu não sei dizer pra você, porque eu não conheço a Itália. Eu não sei qual é o tipo de coisa que eles gostam aí. Aqui no Brasil, a gente gosta de muita coisa colorida. Então, quando se coloca uma bancada com coisas coloridas, automaticamente já chama atenção. Então, você tem que procurar os gostos aí da região onde você está. Ver o que realmente as pessoas gostam de ver. E tentar se aproximar o mais próximo possível de tudo isso. Da realidade que eles gostam ali. Porque eu mesmo, quando vou... Todo mundo, né? Quando vai comprar alguma coisa, a gente vai pelo gosto. Então, procure fazer peças diversas, né? E tenha uma bancada... Gente, principalmente pra você que vai fazer feira. Às vezes, você fala assim... Ah, mas eu vou fazer feira, mas eu não vou vender muito. Você já vai com esse pensamento. Você não vai vender mesmo, né? Você tem que pensar assim... Não, eu vou e vou vender tudo. Então, quando você vai fazer feira, procure encher a sua bancada. Encher a sua barraca. Fazer dela muito bonita. Deixar com que as pessoas olhem. Porque quando as pessoas olharem aquilo e verem, alguma coisa vai chamar atenção. É tão chato quando você chega numa feira e você vê uma bancada com poucas coisas ali. Com vários espaços vagos, né? Você acha que a pessoa... Não sei nem explicar pra vocês qual é a sensação que a gente tem. Mas não é aquela coisa vistosa que você gosta de ver. Shopping. Você já foi numa loja do shopping e viu uma loja vazia? Você não vê. Você vê sempre a loja cheia. A loja pode estar vazia de pessoas. Mas ela está cheia de mercadoria. Tem várias opções. Porque é isso que chama. É isso que enriquece os olhos da gente. Então, procure sempre colocar vários produtos diversificados na sua bancada. E não fica triste se não foi dessa vez. Tenta outras. E assim, você vai aprendendo. Porque realmente, todo mundo que faz uma coisa a primeira vez, nem sempre dá certo. Mas as outras, com certeza, darão. Você vai aprendendo e depois conta pra nós aí como foi. A Emily em Torres pergunta. Como vender nosso artesanato? Mesmo já tendo um público-alvo, como chegar até ele? Nossas primeiras peças não são a maravilha. Como fazer? Vender mais barato? Ou com preço justo, mesmo ficando torto? Com defeitos de primeira viagem? Como conseguir ver mais? Gente, realmente, quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem as peças, nossa, a perfeição da peça, né? Porque você está começando, você ainda não tem habilidade. A costura sai torta. Você não consegue montar ela corretamente, às vezes. Então, uma forma de você vender é começar a vender mais barato, sim. Entendeu? Eu vendia minhas peças bem abaixo do mercado. E até hoje eu vendo algumas peças abaixo do mercado. Por quê? Porque eu acabo ganhando na quantidade. Entendeu? Às vezes eu procuro fazer, por isso que eu busco muita coisa. Eu busco fornecedores, busco loja mais barata. Porque não adianta eu querer vender um produto muito alto. Por quê? Com valor muito alto. Porque o meu público-alvo, eles utilizam as peças, geralmente, para trabalhar. Então, não adianta eu querer jogar um preço lá em cima que a pessoa não vai pagar. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Quando a gente monta, quando a gente escolhe o público-alvo, depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o público-alvo em outros vídeos, que eu quero fazer uma série aí bem legal para vocês. E vocês vão entender melhor sobre o assunto. Mas quando se escolhe o público-alvo, você também tem que ver qual é a classe financeira dela. Entendeu? Porque isso vai contar muito. Então, se você está fazendo uma peça que você nunca fez, e a peça sai um pouco torta, você não vai vender pelo preço de mercado dela. Com certeza não. Você vai vender um pouco abaixo. Por quê? Porque sua peça ainda não está perfeita, o acabamento não é perfeito. Aquela pessoa que está vendendo a 50, ela tem o acabamento perfeito, ela já tem uma certa experiência, você não. Então, reduz um pouco do seu preço, sim, porque você vai chegar lá. Não precisa ter esse desespero de você querer vender igual a ela, sendo que a sua peça não é. Isso só vai te causar o quê? Uma frustração e reclamações depois. Porque a cliente, com certeza, vai voltar e vai reclamar. Porque ela pagou pelo preço de uma peça perfeita. Entendeu? Então, você tem que pensar dessa forma. A Emily também fala aqui... Flora, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu acho que você fez uma peça e a cliente acabou reclamando da sua peça. Eu, geralmente, devolvo dinheiro, sim. O que eu faço? Dependendo do caso também, né, gente? Porque tem questionamentos que também são relevantes, né? Que a gente nem tem culpa. Às vezes, a pessoa não gostou, mas foi ela que pediu daquela forma. Então, existem situações. Já aconteceu comigo de dar cliente não gostar da peça, porque achou que na foto era mais bonita, e quando chegou pessoalmente, não gostou da cor. E foto tem realmente esse problema, né? Porque a gente trabalha com cores. E às vezes, a gente não consegue passar ali na foto realmente a cor real do produto. O que aconteceu? Só que a forma, gente, eu acho muito importante isso. A forma de você lidar com o seu cliente é muito importante. Quando chegou a reclamação para mim, lógico que quando bate, a gente tem que saber dividir o profissional do pessoal. Quando alguém fala mal da sua peça, a gente acha que está falando mal do filho, né? E muitas vezes a gente agride a pessoa. É, porque... Mas a gente tem que pensar profissionalmente. Quando você vai numa loja e você compra um produto, e aquele produto, quando você chega em casa, não te agrada, o que você faz? Você vai reclamar com um fornecedor, com um vendedor, alguma coisa que você reclama. Todos nós reclamamos. Então, é legal você ter isso em mente e pensar nisso quando você for falar com a sua cliente. Quando aconteceu isso comigo, eu tentei... Eu conversei com ela. Falei, olha, realmente, gente, pode ser que você não tenha visto... A diferença foi grande. Realmente foi grande. A foto estava mais escura. Desculpa. E aí, a gente conversando, ela foi acalmando e ela falou assim... Não, Ana, sabe que agora eu estou até gostando dela? Que a foto mostrava um roxo mais escuro. Mas ele era mais claro. Era um roxo mais claro. Mas na foto, eu acho que eu deixei um pouco de sombra, alguma coisa do tipo. Eu não me atentei. E aí, ela ficou bem brava, falando que não era da cor que ela tinha pedido. Tudo mais. Só que depois que a gente conversou, ela acabou se acalmando. Acabou falando que estava gostando já da peça, que não ia trocar. Eu falei para ela que a gente tem obrigação de trocar. Porque qualquer coisa que você for comprar e não tiver do seu agrado, não serviu... Existem algumas regras, né? Mas você tem obrigação de fazer a troca para o seu cliente, dependendo da situação. E eu ofereci a troca para ela. Eu falei assim, olha, você pode estar trocando sua peça sem problema. Só que aí ela acabou não querendo, mas virou minha cliente. Hoje ela compra comigo até hoje. Então, assim, existe a forma que você vai falar com o seu cliente. Às vezes você não gosta. Você acha que ela está sendo bruta ou ignorante. E você trata ela com ignorância também. E aí, fica as duas ignorantes sem chegar a lugar nenhum, não é verdade? Então, procure da melhor forma. Resolver da melhor forma possível, que com certeza acaba bem. E é coisas do acaso mesmo, né, gente? A gente precisa lidar com esse tipo de coisa durante a nossa vida profissional. A Luciana Delbinco pergunta, primeiro, queria te parabenizar pela garra e coragem. Obrigada, Flor. Fiquei encantada e inspirada com a sua disciplina. Estou começando agora. Devido a uma forte depressão, tenho bastante materiais, mas não sei como começar. Poderia me dar alguma dica? Desde já agradeço e muito obrigada. Então, Lu, por onde começar? Se você já tem uma certa habilidade com costura, você já tem que começar pensando no público que você quer atingir. Se você quer trabalhar com bebês, se você quer trabalhar com produtos para casa, primeiro escolha o público que você quer atingir, porque fica muito mais fácil de você começar a trabalhar. E os tipos de peça, comece pelas peças mais simples, que têm uma rotatividade maior. Eu gosto muito de peças básicas e utilitárias, né? Porque sempre você vai estar precisando de uma peça daquela. Então, eu gosto bastante da ideia. Então, dá uma pesquisada, vê alguma coisa que você se interesse e faça o teste. Vai colocando aí para os seus clientes, para os seus amigos, né? Que os nossos amigos serão nossos futuros clientes, não é verdade? Então, comece colocando aí alguma coisa, comece a fazer, gente. É melhor feito do que perfeito. Então, bora fazer, depois eu quero ver o resultado aí. A Luciana Amaral pergunta, Ana Paula, tenho uma dúvida. Quanto aos tecidos, você lava eles? E qual a melhor maneira de cortar eles e aproveitar o máximo? Bom, essa aqui é uma pergunta até fora um pouco do nosso assunto, mas eu vou responder para ela. É a Luciana. Lu, eu não lavo os meus tecidos, tá? Eu não tenho esse costume, não tenho esse hábito. Esses tecidos que eu utilizo, eu já utilizo há um tempo, então eu já sei mais ou menos. Eu corto um pouco maior, sim. E dependendo do tipo de... Uma coisa que eu gosto de fazer é comprar um forro que ele não encolha para não me dar trabalho depois. Porque o tecido principal, eu já sei, ele está quiltado, é muito difícil dele encolher. A maioria das minhas peças são quiltadas. Então, eu procuro usar um tecido de forro que não vá me dar trabalho depois. E quanto a cortar eles da melhor forma, para mim ainda é os moldes. Eu gosto, mesmo uma peça reta com um quadrado, eu gosto de ter um molde. Porque eu acho que quando você coloca um molde no tecido, você consegue aproveitar muito mais. Tá? E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí alguma coisa para você. Eu acho que organização é tudo na vida da gente. A gente precisa, sim, da organização. Se vocês gostarem, eu vou mostrar mais da minha organização para vocês. Se vocês se interessarem a ver esse tipo de vídeo, eu posso até gravar mais. Aquele vídeo de rotina que eu fiz teve um retorno muito legal, eu gostei bastante. Se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários, que com certeza eu vou gravar mais. Se você tem a sua dúvida, vai mandando para mim, que assim vira assunto para outro vídeo, né? E eu vou gravando para a gente poder estar conversando. Eu espero ajudar vocês, gente, da melhor forma possível, assim como me ajudou. Eu acredito que se você for organizada, se você tentar organizar a sua casa, a sua vida, isso vai te ajudar muito. Tem muita gente também que me questiona sobre a casa. Mas na sua rotina não tem espaço para coisas domésticas. Tem sim, gente. É porque eu faço separada. Então, às vezes, se você olhar lá a minha rotina na hora que eu posto, tem alguns horários que ficam com duas horas de diferença. Tem horários que ficam com uma hora de diferença para outra atividade. Que é nesse meio tempo que eu faço as atividades domésticas. Só que eu não gosto de anotar junto com as atividades que eu tenho para fazer no dia a dia, assim, do ateliê. Porque eu acho que mistura tudo e eu fico uma bagunça. Hoje em dia eu já consigo me localizar mais fácil. Antes a minha mãe via brigando comigo, porque ela falava que eu queria fazer tudo num dia só. Porque eu deixava o sábado para fazer faxina. E aí eu queria limpar os guarda-roupas, limpar os armários, fazer faxina na casa. Eu terminava meia-noite e não fazia nada. Porque não dá tempo de você fazer tudo direito, como tem que ser feito. E ela vivia brava comigo, porque eu tinha essa mania. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu divido as tarefas durante a semana. Cada dia eu vou fazendo uma coisa. Cada dia eu vou modificando alguma coisa. Isso tem me ajudado bastante. Porque quando chega num sábado, por exemplo, que eu vou limpar a casa mesmo, os meus guarda-roupas estão organizados. Tudo que tem por dentro das coisas estão organizados. Isso facilita bastante, tem me ajudado bastante. Então, se vocês se interessarem, depois eu gravo mais um vídeo falando um pouquinho desse assunto com vocês. Mas é isso, meninas. Um beijo e até mais.